Mas então, esse é o problema com uma história como essa. Sabemos que o Coringa não pode realmente morrer, então qualquer escolha é uma conclusão precipitada. Então, tudo se resume a quão convincente o escritor pode torná-lo. Tineon, sem surpresa, mantém o patamar e oferece ótimos novos status quo para vários jogadores. A personagem Vengeance, uma espécie de filha de Bunny, é uma adição particularmente boa ao mito. O vínculo único entre Batman e Gordon sempre esteve no centro disso, e a conversa deles no telhado é uma das melhores cenas da série. Serve como um bom ato de encerramento para Gordon se os criadores quiserem dar-lhe um descanso, mas também o deixa em boa posição para um reinício. No final, este foi mais um thriller de detetive da velha escola do que qualquer coisa, e oferece uma conclusão forte. Também já faz um bom tempo desde o último, então primeiro, uma rápida recapitulação. Quando nos encontramos pela última vez, Bunny havia chegado à casa de Samson para enfrentar sua filha, o clone Vengeance, impedindo-a de executar o Coringa, como sua programação exigiu. Isso levou o dia a pegar o Coringa e correr, por assim dizer, terminando em um cheque incongrescida, que explicou sua intenção de usar o Coringa como peão em sua busca por vingança contra a corte das corujas. Dada a chance, Dee parecia pronto para executar o Coringa conforme seu acordo inicial, embora principalmente porque o Coringa é apenas o pior. A questão de saber se ele havia feito isso foi, no entanto, deixada em aberto quando Dee retornou a Gotham para enfrentar perguntas do GSPD. E finalmente, sua reunião com Batman. Esta edição começa com o flashback dos primeiros dias de luta do Coringa. Os dias antes de Gordon perceber que o crime nunca tinha fim, e a guerra não poderia ser realmente vencida. Agora, junto com seu aliado de longa data, Gordon relata as partes de sua aventura, que ele não havia transmitido ao seu interrogador antes. Aqui, ele desvenda toda a história e tramas da rede, e também o grande financiador da organização. Ele serve como um resumo da série até o momento, além de preencher algumas lacunas. Aprendemos o destino final, pelo menos por enquanto, da dupla poderosa de pai, filha de Bunny, e Vengeance. Tineon até se lembra de acompanhar a bomba sobre James Gordon Jr., embora eu tenha algumas perguntas sobre a reação de Bárbara. Agora, eu disse muitas vezes que não tinha certeza de como Tineon poderia puxar os fios juntos até o final, e a adição de um problema extra não atenuou minhas preocupações. Então a verdadeira questão é, ele foi bem sucedido? Eu vou dizer, principalmente, a arte de Giuseppe Camoncoli continua excelente. Seu uso de silhuetas e sombras me chamou a atenção, principalmente nas cenas de Gordon e Batman. Quando Guilhem Marte deixou o livro, teria sido fácil para o tom e o estilo visual seguir em uma direção completamente diferente, principalmente porque Marte tem um estilo pessoal tão forte. No entanto, Camoncoli entrou em cena com um estilo próprio que, no entanto, manteve um tom consistente e ajudou a manter o sentimento do título como um todo. A história é um pouco mais complicada. A conversa entre Batman e Gordon é bem feita pelo que é, mas parece pesada no Diga Não Show. Isso é provavelmente inevitável, dada a quantidade de informações que precisam ser transmitidas em um espaço relativamente pequeno. Mas não posso deixar de pensar que este título caiu nas edições posteriores. Pois parece que o enredo bem tecido e a atmosfera no ir enfraqueceram ao longo do tempo com a pressa de terminar a trama. Além disso, eu entendo que ele é seu irmão. Mas Barbara Gordon indicando que ela quer ressuscitar James Jr. de verdade é um pouco alucinante para mim. Considerando que ele era um serial killer. Embora eu encoraje isso, pois acho que ele é um ótimo personagem. Acho que a lógica merece uma ou duas linhas de atenção para explicar seu raciocínio. No final, Tinion prepara Gordon para uma nova etapa de sua vida, enquanto também planta a semente para um retorno ao status quo sempre que isso acontecer. O que tenho certeza que acontecerá. Talvez eu precise voltar e reler a série inteira para deixar as peças se encaixarem e decidir como me sinto sobre isso como uma peça completa. Mas no momento sinto que o Coringa começou forte e terminou um pouco menos forte, embora eu tenha gostado isso, mesmo assim. E isso nos leva ao último backup de Punchline de St. John's e James Chinion IV, apresentando o retorno do artista anterior Sven Neibu. Tudo está levando a isso quando o recentemente absolvido Punchline é confrontado em um telhado por Blue Bard, Harper Hall, enquanto os dois competem tanto física quanto intelectualmente. No final, o backup serve como uma introdução para um próximo título do Punchline, Punchline, The Gotham Game, que chegará neste outono. Estou um pouco curioso para saber como Punchline vai levar um título, e se ela vai ou se será semelhante ao título do Coringa como um todo, e seu backup. Em particular, centrado no herói que está tentando levá-la para baixo, e não na própria Punchline. Veremos. O final do Coringa alcança o que pretende fazer, preparando os personagens para a próxima fase de suas vidas. Além de colocar um arco no enredo que vem rolando nas últimas 15 edições. Quanto ao sucesso, é um saco misto com alguns destaques e muita exposição. Também retornando para um último ato está o backup de Punchline, que traz de volta o artista Sven Neibu para o capítulo final. Punchline agora está livre, tendo sido absolvido, e Harper Hall quer respostas dela sobre o destino da testemunha desaparecida. É realmente mais uma configuração para uma nova série, ou one shot chegando neste outono. Mas a equipe criativa sempre fez um ótimo trabalho ao demonstrar o quão desequilibrada Punchline é. Sem nunca tirar o quão manipuladora, e astuta ela é. Ela é uma vilã aterrorizante, e espero que futuros escritores consigam manter essa vibe.